Outro quadro que faz sucesso e que você aí de casa, eu sei que chora de rir, é o nosso Você Não Pode Morrer Sem Saber, que vai rodar agora. Boa tarde! Olá, boa tarde! Tá começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindos! Uma mulher estava suspeitando que o namorado estava traindo. Nervosa, ela colocou 30 absorventes no carro dele e ainda publicou nas redes sociais. Porém, foi tudo um grande engano. O namorado conseguiu provar que estava na casa de um amigo, planejando uma festa surpresa para a mulher. O rapaz também tinha reservado um restaurante para levá-la. Detalhe, o carro era alugado. No final, parece que ficou tudo bem. Agora, com a foto, a ficha caiu. Ela colou 30 absorventes no carro, achando que o namorado estava traindo ela. A cara da Bárbara. A cara da Bárbara. Mas o que é que o absorvente contraiu? Ah, sei lá, ela só colocou... Zoar, né? Zoar não, né? Provocar. E quebrou a cara. Louca, quebrou a cara, tá vendo? Louca, louca. Aí, gente, feio. Né? Pra quê? O cara estava na casa do amigo, de boa. Psicopata, reservou um restaurante para levar ela. Bem doida. Ah, mas é paranoica, né? É, antes de ir lá e sair fazendo loucura, verifica primeiro, galera. Presta atenção, é. Tem a, né, provas aí dos fatos. Ela só achou. E o carro alugado, imagina. Veja o que aconteceu em 2021, durante um passeio, dois cachorros da cantora Lady Gaga foram roubados. A cantora decidiu oferecer uma recompensa de 500 mil reais ou dólares para quem encontrasse os pets. No dia seguinte, os pets foram devolvidos à polícia. Olha. Após uma investigação, foi constatado que a mulher que devolveu os animais tinha envolvimento com os suspeitos do roubo. Por isso, ela foi presa e não ganhou o dinheiro. Descontente, a suspeita de roubar os animais decidiu processar a cantora. Ela pediu um milhão e meio de dólares por recompensa supostamente enganosa. Ó. Ela é. Ou seja, ela roubou os cachorros, tipo, furtaram os cachorros da Lady Gaga. Isso, isso. Aí ela falou, hum, vou ganhar uma graninha. Ela mesmo que deve ter furtado, falou, vou lá devolver. Devolver para ganhar a recompensa. Para ganhar a recompensa. Vai valer mais do que vender os cachorros. Ó. Aí ela não ganhou. E ainda foi presa. Você já ouviu falar em campeonato mundial de caretas? Esta competição acontece desde 1267 na cidade de Agremonte, na região de Cúmbria. Conhece lá? Já foi lá? A Cúmbria? É, a Cúmbria. A regra é, os competidores devem fazer olhares selvagens, distorcer o rosto. E ainda rosnar. Como que é o olhar selvagem? Faz só o olhar selvagem, sem o bico. Não é um olhar selvagem? Não sei. Como é que é um olhar selvagem? Fecha aqui um olhar selvagem. Confira algumas das caretas que já concorreram nesta competição. Gente, vamos ter que fazer esse campeonato no SB Tables. Ah, não. Credo. Isso é um olhar selvagem? Gente, como é que ele faz aquilo para dobrar a bochecha no meio? O que é isso que está enfiado na... O que é essa boia? Ah, deve ser tipo a coleira do animal selvagem. Deixa eu ver de novo? Credo, que careta feia. Ai, gente. Vamos tentar imitar. Que careta feia. Isso é uma olhar selvagem? Ai, tem medo do olho não voltar mais, sabe? Aham, se bater um vento, você sabe, né? Se bater um vento gelado... Meu Deus! Tem mais? Qual é aquela primeira? Tem mais foto? Faz essa, Rô. Nossa! Ah, essa tá... Ah, nossa, de boa. Não tá careta, não. Não, não tá. Tem mais? Essa tá super suave. Parece que você tá prendendo um gás. Mas daí me lembrou de um negócio... É. Meu Deus! Olha que careta... Essa careta tá feia. Gente, é uma arte? Olha lá! Olha lá, o da esquerda ali. O primeirinho? É, o Laerte! Gente! Laerte, olha só! Imagina... Não parece? Laerte, Laerte trabalha aqui na TV com a gente. Põe a foto do Laerte aí. Em 2012, uma equipe de resgate foi acionada para resgatar o corpo de uma mulher que estaria boiando no Mar Negro, na Turquia. Ah, mas eu... Não. Porém, após isolar o local, a equipe de socorro descobriu que se tratava de uma boneca inflável. Na China, também aconteceu algo semelhante. Veja a foto da boneca socorrida. Ai, meu Deus! Imagina, você liga pro bombeiro e fala, ó, tem uma mulher aqui se afogando no lago, blá, 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 blá. Olha que parece mesmo, né? Mas é, o rosto parece e, tipo, deve boiar só o peito, do peito pra cima ali, ó. Deve boiar, tipo, essa parte aqui assim, sabe? É, e olhando desse jeito, com certeza, é como se fosse um corpo em decomposição, né, da água. Sim. Ai, credo! Deixa eu ver de novo. Olha! Imagina, se é à noite, num lugar, você vê alguma coisa boiando na água. Nossa, me cago. Você chama, você chama mesmo o bombeiro. Depois de separar todo o local inteiro, de estar tudo pra fazer o resgate, era uma boneca. E olha só, veja o que aconteceu no Canadá. Essa foi longe agora. Uma mulher decidiu comprar um gato da raça Sphinx, é aquele gato pelado. Ela pagou 2,4 mil dólares no bichinho. Após duas semanas, ela levou o gato ao veterinário. Então, ficou sabendo que, na verdade, o gato não era da raça, mas sim um gato vira-lata, raspado ou depilado com algum produto. Ai, que dó do bichinho! Tem que se esferrar mesmo que é complicado. Comprando bicho. Detalhe, o gato foi comprado pela internet. A mulher ainda justificou. Ele era um filhotinho, com não mais que oito semanas. E estava completamente sem pelos. Era muito magro e tinha a face angular. Olha lá, é realmente, né? É, aqui na foto, na primeira que ele tá peladinho. Sim. Até vai pra, dá pra confundir, mas só que ele é muito liso, o Sphinx. É, ele não tem pelo nenhum, né? Nada, 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 nada. Não tem nem cílios. Ele não tem um pelo curto, isso. Ele não tem um pelinho curto. Não, ele é liso. Ele não tem nem cílios, não tem nada. Mas a mulher também comprou pela internet. Olha, pagou caro. Gente, coitado desse gatinho que foi depilado. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E você aí de casa pode rever as notícias mais incríveis do Você Não Pode Morrer Sem Saber lá no meu Instagram. Aproveita, começa a me seguir, arroba Mirafelizola, pra você encaminhar pros seus amigos, tá bom?